Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna, vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Tem um filme que eu assisti com você há um tempo atrás, que é um romano que corria umas corridas e tal, e enquanto ele estava vivendo, ele olha Jesus de canto, e ele cita uma frase que ele fala assim, aquele lá prega através do amor, e aquilo me chamou a atenção porque mesmo, e eu imagino que era assim realmente na época, mesmo uma pessoa que não tinha nada a ver, que não, talvez, nada com nada, nada a ver, mas estava vivendo num mesmo contexto histórico, no mesmo ano que Jesus, na mesma cidade que Jesus, chamou a atenção e falou aquele prega através do amor, sabe, e talvez nunca teve, nunca teve um contato, mas aquela semente do amor chegou até ele. Por isso que às vezes a gente fica pensando no resultado de coisas que nós fazemos, quando na verdade, Jesus não pede isso pra gente, e sim, semeie amor, deixa que eu dou o crescimento, deixa que a minha palavra dá o crescimento, deixa que eu sou Deus nessa situação, descanse. A única coisa que realmente ele pede é, sirva, ame, estenda o amor, estenda o carinho, estenda a presença de Deus que você já recebeu. E essa é, isso é gigantesco, isso é valioso demais. É muito precioso, é muito precioso. E aí você percebe, né, por que que ela é que lidera os helpers, né? E você também, Romulo Carvalho. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que na minha cabeça fica assim, resumindo o teu pensamento é, eu não preciso, mas faço. Porque isso mostra que é de livre e espontânea vontade. Eu não preciso, mas faço. Jesus não precisava, mas fez. Deus não precisava, mas fez. Quantos homens na Bíblia não precisavam, mas fizeram. Quantas pessoas nós conhecemos à nossa volta que não precisam, mas fazem. Então nós somos imitadores de Deus como filhos amados, por quê? Porque ele amou, e nós amamos. E amar é dar, e dar é dar, trabalhar, servir, se doar para o benefício do outro. Nós não precisamos, mas damos. Eu já tenho tudo, eu quero dar. Por isso que uma das coisas que eu e você precisamos entender é, nós não servimos como aquele escravo lá que é obrigado a. mas ele nos fez amigos, filhos, e quem é filho de Deus é herdeiro de Deus. E por ser herdeiro de Deus, o que mais eu preciso se eu tenho a herança em Deus? Se a minha vida está guardada nele, se as palavras que ele tem são espírito e vida, se aquilo que eu recebo dele é paz, justiça, alegria no espírito? O que me falta? O que está me faltando? Para eu viver insatisfeito, para eu viver reclamando, para eu viver... Nada falta, ele me é suficiente. Ele me basta. E através dele, desse governo que ele estabelece através de mim, aí eu usufrui de tantas coisas, ele diz que usufruir disso é bom, perfeito e agradável. Então, eu, como filho de Deus, ele me fez herdeiro. E uma das heranças de Deus para a humanidade, para aqueles que nele creem, é ser rei da terra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 6, ele diz assim, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos amou e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A palavra aqui, rei, muitos traduzem como reino, mas é a palavra basileu que fala de ser um príncipe, de ser um rei, de ser o dono de uma terra. E a palavra sacerdote é iereu, iereu, que é sobre o sacerdócio, aquele que presta culto diante de um Deus. Então, ele nos chamou em Cristo, a obra de Cristo, Jesus, foi para que eu e você pudéssemos ser também estabelecidos, não apenas como filhos e herdeiros de Deus, mas ao sermos herdeiros de Deus, existe uma promessa que podemos ser herdeiros da terra, do mundo. e nós somos chamados por ele mesmo, reis da terra. Então, eu e você não estamos vivendo essa vida aqui na terra como servos, como escravos, como miseráveis, obrigados a... Eu e você somos chamados pelo próprio Deus de reis da terra. E agora, quando você entende isso, um rei, o rei está faltando o que para ele? Nada. O rei tem que fazer o que? Nada. Entende? Porque ele tem, ele faz, não porque ele quer ter. Ele é livre desse interesse. O rei não se preocupa com a falta. Ele tem todo o reino nas mãos. Ele foi abençoado com todo esse reino. Ele recebeu tudo isso que ele tem. Com que falta ele está? O que está faltando? Por que ele estaria preocupado com isso? Não é verdade? Então, uma das coisas que me chamam a atenção são textos como esse aqui. Eu trouxe um texto bem legal aqui. Marcos, capítulo 6, versículo 22, 23. A filha de Herodias entrou no salão e dançando, agradou a Herodes. e aos seus convidados. Então, o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento. O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Olha a mentalidade de um rei. Ele vê alguém que tem menos do que ele e ele fala, eu lhe darei. Peça o que quiser e eu lhe darei até metade do reino. Percebe que a cabeça dele não é de falta. A cabeça dele é de como eu posso abençoar, como eu posso retribuir, o que eu posso dar. Inclusive, até metade do reino eu te dou. Que mentalidade. Então, o rei não se preocupa com a falta. Percebe, eu estou tentando levar a gente nessa temporada. Se você chegou nesse vídeo, talvez escute os vídeos anteriores. Mas nós não servimos com a mentalidade que somos obrigados. Porque servir é fazer algo de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Se você é obrigado, isso já não é livre e espontânea vontade. Mas Jesus nos fez conhecer as verdades espirituais para que possamos conhecer o mistério do serviço, do verdadeiro serviço. E ele nos fez reis. E o rei é quem serve de verdade. Porque o rei faz de livre e espontânea vontade. Ele não tem o que fazer. Mas ele faz. E ele não precisa se beneficiar de nada do que ele faz. Por isso ele beneficia o outro. Então, Deus nos conduziu a uma estatura de reis. Ele nos chama de reis e sacerdotes. Ele nos chama de reis da terra. Para que eu e você, aqui, enquanto estamos aqui, possamos servir uns aos outros com a mentalidade que já fomos abençoados por ele. E porque fomos abençoados por ele, podemos abençoar os outros. É isso aí. Servir aos outros. Está entendendo o pensamento? É isso aí. É aquele texto que diz assim, Jesus diz, se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. O que Jesus está nos ensinando nesse texto? Jesus nasceu escravo. Ele era judeu. E judeu era escravo de Roma. E o cidadão romano que visse um judeu ou um povo que fosse escravizado por ele, esse cidadão judeu teria que carregar o que aquele cidadão romano estava pedindo. Então, se esse cidadão romano estivesse carregando algo pesado, visse um judeu e dissesse, ei, carregue isso para mim, era a lei carregar aquilo para o romano durante uma milha. 1.600 metros. Tinha que carregar. E Jesus diz o seguinte, se alguém te obrigar a carregar uma milha, carregue duas. O que é que Jesus estava ensinando? Abandone a mentalidade do escravo de fazer por obrigação, somente por obediência, mas faça de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. não sirva como escravo, sirva como um rei. Está entendendo? Por quê? Porque a primeira milha você faz como obrigado. A segunda milha você faz de livre e espontânea vontade para o benefício do próximo. Ele estava ensinando as pessoas a servirem como ele serve. Não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Esses textos são fantásticos. Quando um rei, por exemplo, diz até metade do meu reino te darei. Sabe, as pessoas é que vivem na terra do rei. O rei é o que serve, é o que permite eles habitarem ali. O rei é o que está amando, é o que está colaborando, é o que está cuidando de todos. Vamos esquecer os modelos terrenos de rei aqui agora, que tem suas corrupções na natureza humana, essa coisa toda. Mas vamos pensar em um rei bondoso, de um reino celestial. Como que ele age? Sabendo que ele tem tudo, ele serve. Sem precisar fazer, ele faz de livre e espontânea vontade. E é nesse modelo de reinado que Deus nos chama a viver. O rei é o que ele faz. O rei é o que for o gão, Obrigado.